Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam mais o que bem-vindos a mais um vídeo da nossa série completa de Sonic Frontiers, beleza? Bom galera, retomando aqui ao segundo mundo, depois da gente ter apanhado um pouco na parte anterior, né? Vamos agora continuar com a nossa jornada para resgatarmos o nosso querido amigo Knuckles, mas primeiro eu tenho uma mola assassina pra derrotar. Pera aí! Valeu meu nobre! Beleza, já ganhei mais uma medalhinha bárbara e agora vamos continuar aqui, tá? Inclusive galera, vocês tem me dado muitas dicas nos comentários e eu agradeço demais, eu sempre tento ler todos aí a medida do possível, tá? E entre algumas dessas... Opa, pera aí, tem mais uma medalhinha bárbara aqui. Entre algumas dessas dicas, né? Muitas coisas que eu não sabia respeitando o game que vão me ajudar bastante também, né? No caso, primeiramente vocês me falaram, pelo menos algumas pessoas nos comentários falaram que as paradas que eu pego no primeiro mundo, por exemplo, as chaves, não contam no segundo mundo, né? Eu não sei se isso confere, porque ali em cima o meu contador tá como 10 chaves, mas a gente vai descobrir de qualquer maneira, porque inclusive eu tava até vendo um lugar ali em cima pra entregar uma engrenagem. Só que eu não faço a menor ideia de onde que a gente tem que ir aqui, cara, porque a esmeralda azul a gente já pegou. Bom, tem o ícone do Knuckles aqui. Inclusive esses ícones aqui do Knuckles, no caso os ícones dos nossos amigos aí que estão da cor preta, são diálogos opcionais até onde eu sei, né? Vamos dar uma conferida nele lá, porque pode ser que seja algo opcional importante, né? Eu só não sei se no primeiro mundo eu vou conseguir ativar esses diálogos, né? Porque eu já passei dele. Então meio que não sei se será possível, mas de qualquer maneira a gente tenta. Não tem problema, tá? E alguns de vocês também me deram a dica aí de tentar liberar o mapa o máximo possível pra depois sair nas quests, né? Uma parada interessante também, mas isso vai acabar ocupando um pouco mais de tempo, né? Da nossa quest. Então eu vou pensar ainda se eu faço isso ou não, né? Eu vou tentar, na medida do possível, ir liberando o máximo de mapa possível. Eu falei muito possível aqui, gente. Peço desculpas pela repetição, tá? Esse jogo me deixa feliz, velho. Eu até erro no português, né? Opa! Ok, caímos aqui. Mais uma medalha. Cara, essa música aqui é muito a música do deserto do Sonic 2006, como eu já falei na última parte, né? Tá, onde que a gente tem que ir aqui? Pra lá, né? Cara, é longe, velho. É bom rolê. Será que por aqui eu consigo acesso ali à parte de cima? Não sei, provavelmente sim, mas eu consigo mais uma medalha. Mais medalha nunca é demais, senhoras e senhores. Vamos lá, vamos acelerar. Acelerar o fluxo! Beleza, maravilha. Ok, o que temos aqui? Temos um corrimão para subirmos. Vamos pegar algumas molas. Sonic, eu só te quero lá em cima, meu nome. Lá em cima, velho. Lá em cima, velho. Lá em cima, cara. Lá em cima. Isso, garoto! Pronto, consegui revelar o caminho pra subir aqui. E agora? Ok, mais ali pra cima. Beleza. Deixa o chefe passar de boa, deixando sombra ali em cima, gente. Até porque tá calor aqui pra caramba, né? Uma sombria natural sempre é boa, né? Ok, o jogo está salvando automaticamente. Eu não lembro de ter explorado. Onde será que eu explorei aqui? Tô vendo uma parada azul ali embaixo no mapa. Eu vou descobrir o que que é... Logo, logo. Opa! Ah não, era aquilo lá. Ok. Beleza, chamo mais um tesouro aqui. Dame, dame. Olha lá, mais uma chavezinha, mano. É, eu não notei, assim, a coloração dos itens, né? Vocês falaram que, por exemplo, as engrenagens também tem tipos de engrenagens específicas que não valem pra todos os mundos. Mas eu não sei, gente. O contador pra mim tá no sete, né? Então, eu honestamente não... Eu não acho que eu tava com sete engrenagens quando eu tava no segundo mundo, né? Eu peguei bastante lá no primeiro, então, enfim. Bom, a gente vai descobrir logo menos, né? Vamos lá. Vamos seguir em frente. Olhe para o lado. Se liga no mestiço na batida do cavaco. Dá pra gente ir por baixo ou por cima, né? Eu vou por baixo. Já tamo aqui mesmo. O bom é que o Sonic, ele navega tão rápido pelos lugares aí, cara. Que pra você chegar de um lugar pra outro, mano, é num piscar de olhos. Opa! Já chamo mais uma fazezinha a Barbara aqui. E mais um tesourinho pra nós, ó. Dame, dame. A medalha. La medalha. Ok, já tamo com 120 medalhas. É muita coisa. Ok, duas engrenagens. Bom, de qualquer maneira, a gente vai pegar mais umas chaves agora, né? Então, é sempre bom. O que será que vai ser essa fase? Inclusive, eu preciso upar bastante também no mapa antes de tentar atirar rank S nessas fases, né? Vocês me falaram também que eu tô tentando rank S sem upar o Sonic, né? Que é uma parada meio burra, diga-se de passagem. Então, vamos lá. Perdão. Vamos dar uma bicuda. Já segura aqui pra dar um estompe. Beleza, mano. O treinamento tá ficando cada vez melhor, velho. Eu tô aprendendo cada vez mais a combar os inimigos. Tá, Sky Sanctuary. Ok. Nossa, no pôr do sol, tá bom bonito. Minha vida também indo pro pôr do sol foi linda, né? Ah, sim. Eu percebi, de fato, que o tempo não reseta quando você morre, tá? Então, você tem que repetir a fase e você morre se você quiser o rank S. Opa. Tá, isso aqui... Olha aqui, essa animação do Sonic eu não tinha visto ainda. Peraê. Isso aqui tá parecendo uma homenagem a uma fase do Sonic Generations. A própria Sky Sanctuary, na real. Nossa, nem sei como eu peguei aquilo, mas peguei. Não, isso aqui é a Sky Sanctuary do Generations, velho. Total. Ok. Balão. Ah, não! Voltei. Tudo bem, eu vou safe and sound aqui, galera. Isso, vai safe and sound. Meus parabéns, mano. Tá, eu vou dar uma exploradinha na fase aqui, porque essa fase parece ser bem interessante. Tem um bagulho de teleporte aqui, né? Oxe, como que é um bagulho de teleporte? Acho que era um balão, velho. Deve ter confundido. Ah, não, era mesmo. Olha lá, a outra parte aqui. Vamos por cima aqui. Vamos de correr, irmão. Nice. Ok. Babro, parabéns. Eu perdi um Red Ring, mas não tem problema. Já é um avanço aqui eu ter pegado dois, pelo menos. Ok. Bom, pelo menos uma chave é garantida, né? Opa, calma aí. Como é que eu pego isso? Eish! Pera aí. Ok. Nem eu sei como eu fiz isso. Eita, peste. Essa música tá bárbara, hein? A trilha sonora das fases de Cyberspace estão maravilhosas, cara. Estão fenomenais. Faltou um Red Ring, cara, só. Um Red Ring, mano. Chegando no final. Ok. Não é uma fase tão longa assim. Eu acho que dá pra gente explorar pelo segundo, né? Ah, 30 Ring. Ok. Pelo menos com três fases eu saio daqui. E eu quase consegui a Rank S também, parando pra pensar. Eu só tava 33 segundos a mais do tempo necessário, né? Tudo bem. Vou tentar fazer um desempenho bonito, galera. Isso. Lingo. Parece que tem coisa ali embaixo, né? Ah, entendi. Eu não posso dar... Opa! Achei segredo, meu nobre. Ok. Era esse o teleporte, né? Que eu tinha visto. Era esse mesmo, velho. Ok. Vamos tentar o Runk S já que já estamos aqui, né? Tá na chuva, é pra cima ou é a Né, Sonic. Vambora, mano. Ok. Beleza. Nice. Lightspeed! Ai! Era pra ele dar o Lightspeed, mano. Ah, não foi justo isso. Eu achei nem um pouco justo, velho. O jogo tá quebrado, gente. O jogo precisa de patch, mano. De 30 GB pra arrumar. Opa. Ai. Oh my God! Ok. Bateu, bateu. Partiu! Ai! Peraí, o tempo era... Ih, era 1,5, né? Ou era 1,15, não lembro. Bom. Talvez eu tenha tirado o Runk S. Não lembro se era 1,15. Caraca, era 1,10, velho. Era 1,10, mano. Pô, se eu não tivesse vacilado nos espinhos, eu teria passado. Ok, agora eu vou, gente. Eu vou agora. Eu vou agora, Antônio. É porque assim, gente. Você entende que você tem que conhecer o layout da fase? Tipo assim. Mano, se você quer tirar um Runk S, conheça a primeira fase, cara. Vamos. Dropou. Partiu. Voou. Não. Não queria ir ali por cima, mas tudo bem. Eu vou aceitar. É porque... Ok, tudo bem. Deu bom, do mesmo jeito. Vamos, Sônica! El Sônica de Hedgehog! Corra! Mais um Red Ring, que no caso a gente já tinha pego. Pera. Que estranho. Ah, tá. Ok. É, e isso também ajuda. Definitivamente isso ajuda bastante, cara. Ok. Pera aí, eu acho... Eu não sei pra onde eu vou. Eu vou pra aqui. Aí aqui eu vou safe and sound. Beleza. Voou. Pronto, mano. Ó, ranking perfeito. Cara, eles têm que botar leaderboard aqui, tá ligado? Provavelmente eles vão acabar implementando em algum patch, atualização. Mas tem que entrar leaderboard neste game pra gente ter os melhores tempos, cara. Da galera, pô. Tá um desperdício, velho. Porque tem uma galera fazendo uns bagulho muito absurdo que eu tenho visto aí no YouTube em alguns speedruns, tá ligado? Ô, ô, ô. Pera aí, Sônica. Agora eu só preciso achar o segundo anel de estrela vermelha. Pera aí. Será que tá aqui embaixo? Aquilo lá eu já peguei. Aquilo lá era o primeiro, né? Beleza. Vamos com calma. Tá. Pera aí. Será que tava por aqui? Opa! Ah, não. Parecia muito algo secreto ali, velho. Será que tá aqui embaixo? Eu achei que era estrada ali, mas não era, gente. Era um buraco. É o buraco, mano. Eu tava com saudade. Eu confesso que... Bababau! Eu confesso que eu tava com saudade de... Ficar nessa quest procurando o... Ring de estrela vermelha. Eu acho... Eu acho massa isso. É divertido. A última vez que eu fiz isso, cara. Acho que foi no Sonic Color de Wii, cara. Faz muito tempo. Opa. Calma aí. Eu vou... Não! Uma coisa que eu percebi é o Sonic não tem um wall jump aqui, né, cara? Nem que eu tava sentindo falta de alguma coisa. Ok. Agora foi. Agora foi certinho. Às vezes vocês já até viram onde tá o... O anel vermelho e eu não. Pera aí. Tem que ser aqui, mano. Não é possível. Porque não tem mais nenhum lugar pra ir aqui. Eu tenho. Eu sou burro. Só se for aqui por baixo. Ah, é aqui, ó. Perfeito. Falei que era por baixo, velho. Falei que eu sabia o tempo inteiro. Ok, vamos lá. Parabéns. Eu aperto o botão errado de novo, velho. É porque é difícil você ter essa desconstrução cerebral dos botões. Você tem que dar dash e não. É uma parada que pra mim, que eu tô acostumado há tantos anos, é bem difícil de desacostumar. Mas eu tô conseguindo aos poucos. Bom, a gente só tem que terminar a fase agora. Eu queria muito que o Sonic desse o Lightspe Dash ali quando eu mando. Mas aparentemente ali não é... Não é próprio pra isso, né, Sonic? Beleza. O Sonic deu até uma travadinha no ar. La travadinha. Aí, ó. É muito legal você combinar o Boost e o Double Jump. É muito massa, cara. Aqui eu já teria conseguido quase todas as missões, ó. 2 minutos e 22 só, velho. Foi rapidinho. Pô, isso aí dá o quê? 2 Link S? Dá mesmo, porque 1 10 mais 1 e 10 é 2 e 20, né? Quase 2 Link S. Tudo bem. Já tinha conseguido. Eu não me arrependo. Toma, meu Deus. Toma. Toma. Uma bicudinha pra ficar esperto, meu nobre. Beleza. Agora, o que eu preciso fazer? Preciso chegar onde eu tinha marcado, né, no Nunda Ecos lá. Bom, pegamos bastante chave. Tá ótimo. Tá. Então, aparentemente, vocês estavam corretos mesmo. Agora liberou essa chave de... Liberou duas? Ixi! Liberou duas. Qual que eu quero pegar agora? Lascou. Lascou-se, irmão. Lascou-se forte, grande. Bom, vamos lá. Deixa eu chegar primeiro no local que eu queria. Atendi. Atendi isso aí, Sonic. Atendi totalmente isso aí que você fez. O Sonic me trollou, cara. Sonic é meu amigo. Sonic é meu colega. Eu não sei se é essa música. Eu esqueci qual que é a música do meme, gente. Vocês me perdoem, eu fã do Sonic. Vocês me perdoem por isso? Falem aí, por gentileza. Ó, deixa eu, inclusive, eu aproveitar esse momento pra pedir uma parada meio fora do normal, assim, que eu peço nos vídeos. Eu vou pedir com toda sinceridade, toda franqueza, porque eu acho que se eu pedir no chat, o pessoal não leva tão a sério quanto pedir no próprio vídeo. É, eu tô vendo que tem muita gente acompanhando o vídeo na estreia e tudo mais. Eu fico muito feliz com isso, de verdade. É muito legal que vocês estejam curtindo. Mas, por favor, não fique spamando mijo no chat toda hora. Por favor. Não faz isso, isso é chato. Isso é chato. Tá? É, obrigado. Eu agradeço. Não é uma parada legal, não tô nem falando por menos, velho. Deixa o pessoal acompanhar o chat de boa, comenta coisas relevantes do game, outros comentários, assim. Mas não fico o chat inteiro spamando mijo, então eu vou ser obrigado a silenciar, gente, tá? Mas eu agradeço desde já. Salve, Nux! Vamos falar com esse otário aí. Vou pular que eu não preciso acompanhar. É muita medalha que eu dou pra ele. Eu sei que são completamente diferentes islãs, mas... Algumas dessas ruínas me fazem pensar sobre as coisas atrás da Angel Island. Por que? Porque são feitas de pedaço? Há múltiplos estilos arquitetos ao longo da islã. São diferentes tipos de pedaço, também. Além disso, essas ruínas predatam qualquer coisa na Angel Island. por um grande margine. Mesmo, os espaços espirituais e as estruturas militares compartilham algumas similaridades. Ok, então os Ancianos e os Echidnas não eram relacionados, mas... O que veio primeiro tem que ter inspirado o outro. É verdade, né? O que veio primeiro tem que ter inspirado, né? Interessante, cara. Eu adoro esse desenvolvimento de personagem, velho. Também que os diálogos são bem curtinhos, né? Mas ainda assim o desenvolvimento tá aí. Eita, peste! Ó! Ó a loucura! Ó! Caraca, eu tô no ar, eu tô com medo. Eu vou chorar. Caraca, eu já... Meu Deus! No ar, Sonic! Vai virar o... O borrão azul no ar. Boa, beleza. Pegamos mais medalha. Bom, a gente já tem um local marcado no mapa, né? Então, vamos para lá. Pera, pera, pera. Ô, de xói! Ó! Ih, tem um maluco. Nossa, eu já cheguei solando. Eu nem te abisso quem era. Meu Deus, coitado, velho. O maluco anoiteceu morto, velho. Pera aí. Pô, Sonic, aí você me sacaneia, né? Aí você não é meu amigo, Sonic. Aí você não é meu colega. Desculpa, tá? E eu vi que muitos de vocês pediram por uma série 100% desse game, viu? Eu estou... Vocês realmente vão querer 100% disso aqui? 100% de morte? É isso que vocês querem ver? Então tá bom. Já que vocês insistem. Tá bom, não tem problema. Eu esqueci de pular, galera. Eu esqueci desse simples erro. De não ter pul... Opa! Estou vendo que tem mais coisa aqui que eu não vi ainda. Não lembro de ter visto isso. Dane-se, não quero. Vamos para cá. Vamos para cá que eu quero ir com foco e eu quero desenrolar a história principal. Nossa! Que lindo! Vocês viram que lindo isso, já? Meu Deus! Ok, já estou até vendo ali. Ah, mano. Que isso, velho. Você vai dropar meus anéis de novo. Caraca! Ô, meu filho! Você acha que eu consigo pular alto assim com facilidade, mano? Eu não sou um alienígena, não. Só nos filmes. Não vai dropar nada, sério? Ou ele já dropou e eu já peguei, não vi? Let's go! Na real... Obrigado. Pronto. Agora eu tenho o turbo infinito. Fica mais fácil e mais prático de ir para lá. Ó. Estão me sentindo nos mods de Etacandras aqui. Eu não quero você. Você que se dane. Não quero o Baby Shark. É muito demorado, é muito chato. Você que fica aí, velho. Você que lute. Tá? Com licença. O que é isso? O jogo, você pode... Eu não quero lutar contra eles agora, jogo. Muito obrigado. Me deixa embora. Eu quero desenvolvimento. É ali em cima que eu preciso ir? É exatamente aqui, ó. Caraca, que lugar específico, mano. Para esconder uma esmeralda. Vamos lá. Pegando essa esmeralda. Isso aqui eu não vou pular, não, gente. A animação da esmeralda tem que deixar em toda a sua integridade, velho. Sete chaves de cofre. A gente estava com bastante. Só que falta mais, hein. Preciso liberar mais umas partezinhas do mapa, velho. Encontro Knuckles. Ok. Vamos encontrar os punhos, então. Eu já... Eu já... Eu tenho dois aqui. Um em cada mão. Pode ser? Posso socar a cara dos inimigos, mano. Que isso, Sonic? Sonic, para de travar nas pedras, irmão. Vambora. Tô vendo uma outra... Um outro marcador ali, que deve ser mais uma esmeralda. Mas eu creio que a gente não possa pegar agora. Pera aí. Vocês eu quero solar, velho. Porque vocês são os otários, né? Vocês estão ligados, né? Ok. Pera. Toma. Desolado. Ataca. Ataca. Seu otário. Inclusive, alguns de vocês também falaram que eu posso usar o drop dash para jogar o inimigo para cima, né? Eu vou testar isso agora. Vamos ver se é verdade. Não é verdade não, hein, gente. Não consegui. Não, é verdade sim. Caraca. Vou longe, irmão. Meu Deus. Tá. Opa. Com prazer, irmão. Com muito prazer. Nada. Deu 200, deu 200, deu 200, deu 200, deu 200. Tá ótimo. Com isso, a gente liberou mais partezinho do mapa. Cara, vai, revela pra mim o GPS bugado. Vou até tomar água. Beleza. Ótimo. Mais areia. Ah, tô vendo o Knuckles. Tudo bem. Oh, 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 oh. Bom, liberar um mapa não é uma obrigatoriedade, né? Vamos combinar? Irmão, não abre. Beleza. Toma essas medalhas aí. Mais Cocos. What's up? What's up? Dois? Os Cocos são supposed to link up with another unit, mas um enemy has them pinned down here. Você não deveria ajudar a encontrar as Esmeraldas? Eu poderia fazer ambos. Rápido se você quiser entrar na luta. Válido. Ok. Argumento válido. O que é isso? Tá. Pedido de socorro. Leve todos os Cocos de volta para Knuckles. Para acelerar as coisas, o Sonic pode carregar vários Cocos, mas os Towers também ficam mais rápidos. Não é possível usar o Turbo e Esquiva nesse... Nossa. Quase roubitei. Vamos lá, então. Três vidas. Let's go. Vamos. Comecei bem. Vixe, Maria é os tontos do Mario, cara. Lascou-se. Cara, go fast. Vamos. Vamos, meu filho. Bom, tem tempo, né? Vamos combinar que tem tempo? Ixi, como é que eu vou passar para lá? Dá para passar por fora, não? Ah, tá. Eu acho que ele está safe para atravessar. Não. Pô, os caras estão pedindo socorro. Você acha que eu vou sair, mano? Para onde, cara? Você é dodói? Vamos lá. Vamos pegar mais. Bom, eu posso acelerar as coisas, mas eu não sou obrigado a isso, né? É porque eu não posso ficar perdendo vida. Calma, calmou. Nossa, é muitos tontos do Mario. Pera. Nossa, o Sonic acelerou. Caraca, velho. Meu Deus. Vacilei demais, mano. Agora eu vacilei, velho. Era só eu ter passado reto, cara. Putz, grila. Cadê os malucos? Tudo aqui, ó. Tá, eu não posso tomar mais um hit. Então eu vou safe dessa vez. Bom, são 16? Esses são os últimos? Não sei. Tem mais aqui, né? Bom, dá para levar de volta para ele? Espero que sim. Toma, engole. Engole. Engole tudo. Não, aparentemente não. São os que eu estava carregando, né? Então agora eu preciso de mais quatro. São esses aqui, no caso. Não caí! Só chegar no lugar. Pelo menos não tem tempo, né, gente? Tá ótimo. Nossa! Caraca, eu quase me caguei, velho. Quase me caguei no jogo e fora dele. Mais uma esmeralda. Dancinha? Passinho? Queria fazer o passinho junto. Desculpe, gente. Desculpe por ser cringe. Acontece com a força principal. Sim, você faz um grande supervisor, Nux. Talvez você faça a luta na próxima vez, não? Acho válido. Ih, olha lá. Porque eu sou o Sonic. Otário. E agora? Pra onde que a gente tem que ir? O jogo já tá mandando vir pra lá, mano? Sem mais nem menos? Sem compromisso? Ok. Tô vendo um tesourinho aqui, mano. Opa, calma, calma. Among Us. Mais medalha, mano. Thank you very much. Ah, preciso de zero. Já vou avançar a história, gente. Já vou avançar na história, porque sim. Me falem aí nos comentários se esses diálogos extras com os personagens eu posso ver depois. Porque qualquer coisa eu vejo depois, gente. Nossa, olha o bicho passando no céu, velho. Em tempo real. Vixe. Bom, pode ser um guarda-sol isso, né? Ah, a gente foi pra dimensão que o Knuckles tá também. Putz. Ok. Tá, a gente tá vendo novamente a forma real dos cocos. O que é isso, velho? Essa tecnologia é nova, hein? Elon Musk, o que é que fez? Eu já experimento isso antes. Nós, de alguma forma, estamos vendo uma batalha do passado. Essas defenças são impressionantes. Talvez eu possa pegar algumas notas para minha isla. É verdade. Elon Musk sabe, velho. Pode contratá-lo. É, parece que essas defesas não são tão boas assim, afinal. Tá, então essa não é a outra dimensão. Isso é uma batalha que ocorreu no passado. A gente tá só vivenciando. Como no Sonic Adventure 1 acontece, né? Que a gente vê a origem da Tikal, dos Chaos, dos Equidnas, né? Zap. Tá, liberamos. Isso não tava liberado. Acho que as defesas não duraram, depois. Na pena, né? Tadinho, eu tô ficando com dó desses bichinhos, mano. Tá dando uma dó, velho. Parece que vai ter mais cenas. Mano, o Eggman tá preso nessa cidade há 30 anos, cara. Ai, que da hora. Ah, eu sinto falta dos dois, cara. Não fala isso. Toda bugada. Tem que instalar um avast nessa filha da mãe, né? Bom, obtenha a Esmeralda do Chaos, jogo. Não Esmeralda Chaos, tá? Isso aí não existe pra mim, esse conceito. Esse conceito aí não existe. Ok, vamos então seguir. Será que a gente já tem as chaves pra isso? Eu tenho 18 chaves ali, tá? Totalizando, mas... Ah, eu peguei... Nossa, eu peguei tudo isso de chave aonde, cara? Bom, eu vou... Eu vou embora. Eu não vou ficar parando muito aqui, não. Porque eu quero desenrolar a história. Eu quero... Eu quero explorar a terceira ilha. A gente já tá muito... E olha lá, é uma própria Angel Island que a gente precisa ir. Como que a gente vai chegar lá e ir... Ah, tá. Eu já tô vendo ali. Já tô vendo uma paradinha divertida. Não! Não! Ele... Opa! Mais uma nave do Freeze, hein? Essa nave do Freeze a gente não tinha visto ainda, hein? Tô vendo já um pula-pula aqui. Fazer a voltinha aqui. Tem uma... Cair com estilo. Estilo Buzz Lightyear. Aí. Mais uma Editas Rochas pra gente pescar depois. Saudade de pescar, gente. Eu adorei pescar. Preciso pescar mais coisa. Vai que eu consigo pescar, sei lá, velho. É... Vai que eu pesco uma Esmeralda do Caos, velho. Ou vai que eu pesco, sei lá, mano. O... A Laguna da Monster High, né? Vai que eu pesco essa aí também. Opa! Peraí. Não, só ele quer na placa. Boa, garoto! My boy, meu garoto! Vamos lá, velho. Bom, não preciso passar por aqui de novo, né? Vamos seguir esse... Nossa, eu destruí o bagulho no meio. Vamos seguir esse Playground, então. Porque se tá mostrando no radar, quer dizer que a gente já liberou. Bom, como eu tava dizendo, se já tá mostrando no radar é porque a gente já liberou, né? Então vamos lá. Pode primeiro, hein? Sem morrer. Nunca morrendo esse jogo na minha... Ai, minha voz, hein, meu... Peraí. Eu quero voltar. Opa! Tô vendo coisa ali embaixo. Esse jogo não me engana, não, cara. Esse jogo não me engana. Deve ser igual àquela torre lá no primeiro mundo, né? Que a gente precisa fazer um mini super desafio pra chegar nela, né? Ok, eu vou... Tá bom, jogo. Já que você insiste, eu queria fazer um atalho ali, né? Você não me deixou? Calma, eu vou com muita calma aqui porque... Cair daqui é... Significa prerigo, velho. E prerigo não é uma coisa... Peraí. Beleza. Molinha ajudante. Isso aqui tá me lembrando uma fase do Sonic Heroes. Só que eu não consigo te pontuar exatamente qual. Mas tá me dando uma vibe de fase do Sonic Heroes. Ok, let's go. Tá, é ali em cima. Tamo chegando, tamo chegando, tamo chegando, tamo chegando, tamo chegando. Tamo chegando! Se eu fosse ali no meio, ele já subia direto, certeza. Opa. Correi pela parede. Maravilha. Vamos pegar essas moedinhas. E temos mais um Nux aqui, né? Mais um querido Knux. Deixa eu falar com você já aqui, meu querido Knux. Espera aí, mano. Deixa eu quebrar umas coisas aqui, que eu quero destruir essas porcaria toda, velho. Ahn, calmou? Tá, dá pra descer ali, mas eu não quero descer agora, né? Calma aí, Nux. Vamos trocar uma ideia primeiro. O que você acha das espiras estranhas que estão sendo usadas para contemir as Esmeraldas Chaos? Contemir? Não. Eu acho que eles são meantas para proteger-los. Até para armazenar o seu poder. Você também. Você também. Bom, é uma teoria, né? Again, Tyrion. Tô brincando. Vamos pegar mais uma Esmeraldinha. Esmeralda amarela maravilhosa. Agora eu tô vendo progresso. Agora eu tô vendo progresso. Tá lindo isso aqui. Só usei três chaves. Tá lá, mano. Peguei essa Esmeralda maravilhosa e vamos ver como que o jogo vai se desenrolar agora. Porque agora só faltam três, se eu não me engano, né? Falta pouco, velho. Porque nós é bárbaro. Por que nós é bárbaro? Por que nós é bárbaro? Por que nós é bárbaro? Você fala de ele com respeito, as vezes que você o cursa. Eu não entendo. Oh, eu odeio aquele Hedgehog. Isso não muda o fato de que ele é um adversário formidável. Eu respeito ele. Eu não tenho que gostar dele. Interessante. Gostei do diálogo. Já aconteceu, minha filha. Você não tá nem ligado. Já aconteceu e não foi pouco não, velho. Ai, minha voida. Vamos lá. Vamos seguir o... Opa. Eu tenho que pegar uns anéis, né? Pra enriquecer mais o nosso querido Ouriço Azul. Pra ele agiotar com mais força. Opa. Pera aí. Ah, mas vocês são muito chatos. Toma. Isso, maravilha. Vamos dar uma rodadinha. Babem todos. Nossa, me deu uma engren... Eu dei uma chocadinha na cabeça do cara. Tudo bem. Isso aqui resolveu. Resolveu o problema. Eu nem tô pensando em fazer isso, né? Na real, eu já tô combando direto os caras. Tipo, com o finisher lá, né? Eu preciso começar a usar esse counter pra desacelerar o tempo e solar todo mundo. É muito mais fácil isso. Bom, deixa eu... Tá, tem mais um desafio pra revelar o mapa aqui, né? Vou já revelar essa parte. Que aí, pelo menos, já agilizo o meu processo final. Isso aqui vai ser complicado, hein? Isso aqui vai ser difícil, hein? Droga! Vamos lá, de novo. Droga! De novo. Tô quase, gente. Tô quase. Preciso pensar um pouquinho mais antes de fazer as coisas. Aí, ó. Foi fácil. Falei que era fácil, mano. Fiz de primeira, cara. Fiz de primeira! Meu nariz tá coçando. Ok. Beleza. Mais essa parte da ilha. A esmeralda mostrou e mostrou mais algumas medalhitas. Ai, sim. Eu vi, inclusive, mais uns cocos por aqui. Ou eu posso ter visto coisa, né? Acho que eu não vi coisa, não, mano. Jurava que tinha uns cocos pra cá, mano. Tudo bem. Vamos embora! Beleza. Beleza, Creuza! Eu juro que a minha intenção era essa desde o começo, eu juro. Opa, vamos cair certinho aqui no lugar. Beleza. Toma. Aqui, eu acho mais coisa. Eu já tô no nível 27, cara. Meu Deus. Daqui a pouco dá pra poupar de novo. Mais uma editas roxas. Mais cocozinhos. Eu tô quase botando mod de Among Us pra ficar mais fácil de enxergar esses bichinhos filha da mãe. Mas tudo bem. Vamonos. Vamonos, peste! Nossa, tem um monte de coco, um monte de item aqui, cara. Eu não tinha explorado nada disso aqui. Nada. Tem mais um maluco lá, um miniboss pra derrotar, velho. Aquele do Sumo lá, né? Tome, meu dobre. Cadê o item? Não tem? Então tá. Vou derrotar o Mr. Sumo Man aqui. Pelo menos ele eu já peguei as manhas já. Já peguei as manhas. Viu? Falei que eu peguei as mães? Será que eu tenho que segurar, mano? Como é que eu fico quicando daquele jeito? Boa, parabéns. Parabéns. Peraí, deixa eu fazer uma estratégia boa. Tome, meu dobre. Pera. Peraí que agora eu preciso focar, gente. Preciso tomar a estratégia. Tome! Ah, é fácil isso aqui, mano. É fácil. Quando você pega o jeito, é fácil. Meu Deus! Nossa, eu fui solado pela cerca. Ah, mano, isso só serviu pra acordar ele. Eu achei que tinha dado um dano capuloso, velho. Peraí. Vai pra lá, por favor. Eu preciso de você aqui, ó. Pera. Calma, calma. Posso fazer uma estrela. Deu bom. Deu certo. Toma. Valeu, beleza. Nossa, é meio... Aí. É porque eu sou muito impaciente, cara. Eu não... Toma. Vai tomar nas costas. Family! Nossa, agora eu virei o Super Sonic. Semi Sonic. Vai pra lá, mano. Eu mandei você pra lá. Eu mandei... Por que ele não foi, mano? O que é isso? Mandei você pra lá, desgramento. Vamos. Agora você vai morrer. Com o estilo. Com o estilo do ouriço azul de bota vermelha, cara. Já era, tá lá. Me dá essa engrenagem ou essa medalha. É, ok, engrenagem. Eu aceito. Nossa, eu só preciso achar as fases pra liberar agora. Vamos pra cá, então. Já tô vendo que os melhores momentos dessa série aí, que a galera tá fazendo, vai ficar bom. Toma. Toma. Esse aqui é só um hit. É safe, safe, safe do Biddley. Vou pegar mais uns bagulho aqui. Tem mais um tesourinho pra nós. Obviamente que eu vou explorar, porque eu quero pegar o máximo de item possível. Caraca, quanta medalha, velho. Já consigo liberar o jogo inteiro. Já chego na última ilha com isso, hein. Eita peste. Caraca. O Sonic só foi sozinho, mano. Tá, como é que faz isso aqui? Obrigado. Eu tinha certeza que era isso. O que é isso? Opa. Que diabo é isso? O que é isso? O que era isso? Era a luz no fim do... Ah, era o bagulho. Ah, tá. Chuva de meteoro, cara. É a chuva de meteoro, né? Eu acho que era. Vamos lá. Vamos lá de chuva de meteoro, então. Já tô aqui, né? Eu achei que ia fazer a parte da missão, mas aparentemente não. Peraí, deixa eu... Deixa eu melhorar um pouco a minha situação aqui, porque não tá muito favorável. Pera. Eu acho que eu vou aproveitar essa... Essa chuvinha do... Aí, pronto. Foi. Eu vou aproveitar essa chuvinha bárbara aqui do... Do Mario... Do Mario Galaxy. Pra já pegar bastante coisa já em direção a... Ao objetivo. Só que eu preciso de mais anéis, né? Ok. Quase. Quase, mano. Bora. Beleza. Agora a gente pode brincar, velho. Agora nós vamos brincar com o estilo, mano. Vamos lá. Let's go. Beleza. Vamos brincar de pinball? Vamos brincar de Cassino Night Zone, mano? O que você acha de Cassino Night Zone? Eu adoro, cara. Vou pegar tudo aqui pra ir acelerando... Boa, boba, boba. Eita. O que eu tô fazendo? Ai, ai. Trinta? Eu não sei o que que eu peguei trinta, mas eu peguei trinta alguma coisa. Uuuh! Peraí. Eu, 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 eu fiquei... Eu fiquei agoniado. Eu quero pegar aquele item lá em cima. Se dane. Pera. Beleza. Aí, nice. Mais um itemzinho bapho pra nós. Tranquilo? Licença aí, ô senhor Mola. Nossa, os efeitos sonoros parecem o do jogo do vida de inseto de PS1. Fui longe na referência. Fui longe, velho. Eu sou velho, cara. Fui longe. Vamos. Vamos. Ô, andão. Vem pra cá. Volta pra... Meu Deus, Sonic. Tu tá empolgado, hein, cara? Tu tá empolgado, hein, mano? Olha. Caraca, o bichinho tá empolgadaço, velho. Bom, vou pegar mais. Dane-se. Eu tô aqui mesmo. Pior que eu nem lembro onde tá o próximo objetivo. Eu nem vi. Mas, enfim. Acho que eu devo estar chegando lá, né? Galera, cadê o próximo objetivo? Eu não aguento mais essa noite aqui, velho. Essas luzes tudo brilhando. Mas é da hora. Esse minigame é massa, velho. Eu até voltei pro oásis, cara. Ah, mano. Você que se dane, cara. Entendeu? Eu acho que eu tô pegando estrelinha. Dá licença, cara. Tem mais coisa que vai revelar mapa também. Ah, eu vou no mapa abertão aqui. É mais fácil. Eu vou... Tudo que eu consegui pegar. Nossa, eu tô muito longe do objetivo, cara. Meu Deus. Acabou, gente. É isso. Vou com o Turbo Infinito. Um dia ele chega lá. Daqui a uns 15 anos ele chega. Mas olha isso, cara. Olha como o Turbo Infinito acelera as coisas. É até amanhecer mesmo, gente. Opa. Tô vendo uma oportunidade ali. Mas eu não quero agora não. Mentira, eu quero sim. Let's go! Nice, moleque. Será que por aqui dá... Dá pra colar na área que eu quero? Dá, né? Eu lembro que aqui saía no... Não, Sonic. O quê? Vamos. Ô, droga. É, tudo bem. É por ali mesmo que eu preciso ir. Se bem que o objetivo tá embaixo, não em cima, né? Então... Caraca, Sonic. Tá difícil. Ah! Alguns de vocês também falaram que eu posso fazer a habilidade em Cactus, né? Que vai soltar uns fogos. É tipo um easter egg do game. Desculpa, Tanque, mas... Hoje não. Eu sou obrigado a lutar com ele, né? Eu sou obrigado a lutar com ele. Já perdi meus anéis. Lascado. Lascado! O que tá lascado sou eu, né? Ah, mano. Ô, a treta contra esse tanque aqui é complicada. Eu sou meio burro, velho. Pera, deixa eu girar. É, eu sou burro mesmo. Eu só tenho um objetivo e agora eu descobri o que eu tenho que fazer. Tem que ficar batendo nessa arma várias vezes. Calma. Eita. Parabéns. Eu preciso do anel! Morri. Morri. Eu nem sei o que eu tenho que fazer aqui. Nossa, vai fumar direto. Toma. Será que ele vai de arrastar pra cima ainda? Ah, que mentira! Que mentira no último hit, velho! Nossa, o Sonic foi até tortão, mano. Caraca. Ó, tô rapidão, mano. Por que você que se dane, cara? Isso é mentira. Cadê o anel? Eu preciso do anel! Me dá o anel, cara. Me dá esse anel! Obrigado. Ih, perdi o anel de novo. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Morri. Cara, esse chefe é difícil. Eu não sei a manha dele, cara. Eu não sei se tem que bater nas armas, tem que bater no casco, no rabo dele. Meu Deus, cara. Ah, que se dane você, então. Eu vou embora. Se lasque, você. Vou pôr o objetivo, que assim eu ganho mais, velho. Nossa, eu até engasguei. Pô, gente, me explica aí se vocês sabem derrotar esses malucos, porque eu não entendi a manha dele até agora, cara. Eu fiquei tentando bater nas armas, parece que não fez efeito. Aí você fica tentando bater, ele te dá hit do nada. Sei lá, cara. O maluco é meio sus... Pera aí. Mais um coração. Eu preciso achar os cocos ancestrais, né? Pra pegar um... Pra dar uns upgrades aqui e ali, né? Opa, pera aí. Plane em cocos ancestral. Ah, não. Achei que você era um cocos ancestral. Desculpa, cocos ancestral. Te confundi com esse otário. O pessoal de raiva vai morrer. Já tô vendo um tesourinho ali embaixo. Vou pegar agora, inclusive. Uma espécie de... Tesouro subterrâneo aqui. Opa, tem mais um, cara. Rapaz, muito obrigado. Coisa pra caramba, irmão. Olha. Que maravilha, velho. Mais... Pegando mais anéis aqui, apesar de eu não precisar. Ok, é aqui que a gente precisa estar, né? Tá cheio dos cocos aqui em volta. Vamos lá, Knuckles. Vamos desenrolar mais a história, que eu tô curioso pra saber o que mais vai ter hoje, mano. Let's go. Vamos ver o que vai acontecer. Acho que ele é mesmo que é forrado. Achei que ele é mesmo que é forrado. Agora eu vou arrumar os traguidores e você supervise, comandante. Isso parece... Isso parece bom. Ok. Então vamos lá. Arrebanhamento de cocos. Guia os cocos até Knuckles enquanto evita as bombas. Se você for atingido pelas bombas três vezes, o objetivo falha. Parece ser o mesmo objetivo da primeira ilha. Só que mais difícil, pelo visto. Lascou. Vamonos. As bombas, elas ficam sendo reveladas que nem um campo minado, velho. Do Windows 98. Pô, meu bichinho. Calma aí, meu nobre. Onde você tá indo, cara? Olha você revelando aí as porcaria tudo. Ixi. 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 Ah, tá. Ah, tá, mano. Achei que tinha bugado as texturas. Vai faltar um, eu acho, hein. Vamos pra trás, mano. Ninguém fica pra trás enquanto o rebanha, meu. Uh. Tá, eu acho que eles chegaram. Faltou vocês e faltou mais alguns, né? Que isso? Onde você vai, ô? Pião da casa própria. Ficou dois pra trás, cara. Eu acho que eles ficaram presos aqui, né? É. Ih, tem 30 segundos. Ah, meu Deus, cara. Fica difícil e rápido quando tem uma bomba estourando aqui, né, irmão? Vai, meu filho. Por cima da pedra. Vai, vamos, vamos, vamos. Caraca, irmão. Vamos, vai, vamos. Vamos, vamos, vamos. Eu vou confiar na calma. Vamos, vamos, vamos. Chegou? É, óbvio que não, né? Caraca, mano. Você é burro, velho. Ah, que isso? Vou ter que repetir o objetivo. Nossa, isso aqui eu não gostei, não, cara. A bomba estoura e você fica travado sem ver nada, cara. Aí complica, cara. Se a bomba for revelada, lascou, mano. Poxa, velho. Vai ser complicado. Vamos. Já sei onde tem bomba, gente. Dessa vez eu vou levar todo mundo de uma vez. Não vou deixar ninguém pra trás. Porque os bichinhos burros, eles ficam perdidos, cara, no meio da pedra. Olha lá, já me lasquei, tá vendo? Vou esperar. Tem tempo pra isso. Aí, ó. Pronto. Todo mundo quietinho aí, ó, soldados. Quieto que o dono, o dono da tripulação tá falando com vocês. Ai, não. Pera, acalmou. Vou ficar aqui na pedra que eu sei que eu vou ter que vir pra cá, né? Beleza. Já foram quatro. Tomara que sejam todos os outros. Vai, meu nobre. Foi. Tá lá. Foi muito fácil. Não pegou a esmeralda? Que bosta, hein? Achei que ele ia pegar a esmeralda. Ah, chegamos naquela área que tinha os tesouros. Ah, não faz isso comigo, viu? Ah, não faz isso comigo, viu? Ah, não faz isso comigo, viu? Sonic, isso... Isso parece que ruínas de casa. Não faz isso comigo. O que se as pessoas dessas esmeralda sobrevivessem e se resumiram na Esmeralda Angel? Isso parece que isso é muito importante. Isso parece que não é um bom som. É um bom som. É um bom som. Atenção do local. É um bom som. É um bom som. É um bom som. Tenho a sua volta. Obrigado, Sonic. Ai, caceta. Tá difícil, hein? Ah, não dá pra usar. Entendi agora. Opa, lascou, hein? Lascou, hein? Como que eu vou destruir as quatro? Olha, esse aqui eu tô ridículo, velho. Eu não posso usar esquiva. Cara, não dá pra fazer isso aqui, mano. Desculpa. Eu não posso usar os combos, cara. Paralelo? Será que eu posso girar em torno deles? Agora eu tô confuso, gente. O tempo é muito apertado. Talvez eu tenha que usar isso aqui? Eu não sei. Ah, eu acho que deu certo. Eu não vi se deu certo. Calma, Sonic. O que você tá... Pera aí. Dá pra subir neles? Dá pra subir nos roll-ons? Ai, meu... Ai, minha voz. Ai, meu... Opa! Ah, dá pra fazer isso no roll-on, gente. Dá pra você quicar no roll-on. Ah, jogo. Pô, bacana. Muito obrigado por ter me falado isso, jogo. Não, mentira. Isso eu gostei de ter descoberto sozinho. Não vou mentir, não. Pera aí. Vamo. Calma. Ai, ai. Sete segundos. Cinco. Ai, você correu pra baixo. Isso é muito burro. Dois. Um. Ai, cadê o meu celular? O celular tá cantando, vem. Ah, vai se lascar o celular. Atrapalhou o meu momento aqui de dança, velho. Caraca, isso foi intenso, hein? Isso foi intenso, gente. Malve. Foram de comens e bebes. Tudo arrasta pra cima. Triste. Bom, a gente já sabe que eles morreram no passado, né? Então... Triste. Muito triste. Encontro o Knuckles. Tá, gente. Encontrei. Tá lá. Quantas esmeraldas faltam? Faltam duas. Agora faltam duas. Entendi. Caraca. Ok, vamo trocar mais uma ideia com o Knuckles aqui, rapidinho. Salve, Knuckles. Ah, ok. Não precisa de mais nada. Já dá pra desenrolar a história. Tem nem clima pra conversa. Há anos atrás, minhas pessoas foram desfazadas por um cataclysmico. Eu sei que o Koko enfrentou algo parecido. É. O Sonic Adventure mostra isso. O Sonic Adventure mostra isso. É. O Sonic Adventure mostra isso. Então, rapidinho e me levante ao normal. Qualquer coisa que te levante de mim. O Sonic Adventure mostra isso. Eles estão desfazados. Era. Diretão, diretão, velho. Primeira vez que eu tô fazendo esse desafio, então tá safe. Ah, é, mano. Eu vou precisar encontrar mais fases aqui, na real, né? Porque eu preciso de mais chave, né? Tem mais uma... Alguma por aqui? Bom, tem as paradas de revelação do mapa. Tem mais uma Seija ali. Pra gente trocar uma ideia com ela. E parece que tem mais um... Isso aqui eu já revelei? Não, isso aqui eu não revelei, tá? Então a gente já sabe pra onde ir. Mas deixa eu primeiro trocar ideia com a Seija aqui. Porque, enfim, eu tô sentindo que... Tô sentindo que as coisas estão prestes a ficar bem emocionais em relação a ela. Eu quase dei uma choradinha nesse diálogo com o Knuckles, velho. Eu não vou mentir pra vocês, não, mano. Achei muito fofo. Eu achei... Esquentou meu coraçãozinho, velho. Mas é há tantos anos que a gente não via um desenvolvimento assim com o Knuckles, velho. E aí, minha consagrada. O que você tem pra nós? Toma. Ei, eu estou disposto a deixar os Bygones ser Bygones se você me disser como restaurar meus amigos. Ambos Amy e o Knuckles são todos... Gostos. Tipo como você. Toda a data dentro do cyberspace é restritação aos outsiders. Você vê, é isso que é a coisa. Eles são meio que 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 meio que. Você pode pelo menos me dizer se eles vão estar bem? As condições estão stables. Eles estão fofando entre a dimensão digital e a essa. Mas as suas vidas não estão em risco. Isso é um relívio. Um pouco. Obrigado por responder. Se bem que tem um coco ancestral por aqui ou não? Tem. Ele está literalmente do meu lado, cara. Está literalmente. Eu vou falar com ele primeiro. Para a gente pelo menos já poder upar com tudo que for necessário. Tá bom. Para você também é porque eu preciso de item. Muito obrigado. Estou com 36 bagulho de upar, cara. E aí, meu nobre? Faz a boa? Faz a boa. Vamos ver quanto que a gente coletou de coisa e para onde que a gente vai upar, mano. Ok. O nível de potência melhorou bastante, cara. Valeu, meu nobre. Pode ajudar com mais alguma coisa? Não. Está ótimo, cara. Fica safe. Fica safe, safe do Biruleibe. Agora, cadê a casinha aqui? Aí. Para cá. Para cá. Beleza. Para cá. Bom, só faltam duas esmeraldas, galera. Então, eu creio que na próxima parte... Quase fui de arrasta para cima, tá? Eu creio que na próxima parte, galera, a gente já vai conseguir encerrar esse segundo mundo, tá? Então, já estamos aqui em clima de despedida do mundo do deserto, que honestamente está sendo um mundo bem bacana e bem gostosinho. Assim, eu estou gostando bastante de navegar nele. Não vou mentir com vocês, não, velho. Apesar de ser um mundo do deserto e esses mundos não serem muito consideráveis... Não serem considerados muito bons, assim, como jogadores, eu estou gostando bastante disso aqui, velho. Porque ele está tendo bastante coisa para fazer, né? Isso aqui, o que que é? Não faço a menor ideia, mas, enfim, cadê o... Bom, enfim, eu já estou perto do local ali, no caso. Ixi, eu vou ter que fazer um rolê. Bom, senhoras e senhores, eu vou fazer o seguinte. Eu vou parar essa parte por aqui, então, tá bom? E a gente continua na próxima, onde vamos encerrar esse mundo, pegar as duas últimas esmeraldas. E tentar liberar o Knuckles. Que a gente já sabe que ele não vai ser libertado ainda, né? Mas, enfim, de qualquer maneira, se vocês gostaram desse vídeo, deixam o like, se inscrevam no canal para não perderem o próximo episódio. E a gente se vê amanhã, beleza? Falou, valeu, até mais a nós e tchau!